Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Seguinte galera, estou aqui no Clayton conforme vocês já conhecem, já fizemos bastante serviço aqui, como já mostramos, vários serviços que já foram feitos, a gente já filmou esse Mustang para o canal, que quem fez foi o Clayton, Mustang de mil cavalos, a gente já mostrou esse carro aqui no canal, já mostramos também o Camaro com motor do ZL1, que inclusive está bem ali debaixo da capa, para o nosso minizinho aqui, a gente já fez, para quem são os mais raízes, a gente fez o downpipe do UpGTI aqui, fizemos o escapamento do Passat, enfim, vários, até mesmo o do GTI, tudo a gente fez por aqui mesmo, tá galera? E agora, adivinha quem está aqui dentro? A Ranger, conforme prometido aí, a Ranger já está aqui para desenvolver todo o sistema de escapamento, de pressurização, tudo feito à mão pelo Clayton, olha aqui o Camaro aqui, olha galera, esse aqui é o Camaro do Carlinhos, né? É. Aí, olha galera, eu vou mostrar ele para vocês aqui, está debaixo da capa. Ah é? O que ele está esperando chegar? Tem que chegar algumas mangueiras de arrefecimento que faltou, chegou hoje. Ah, legal. Mas ainda faltou algumas mangueiras de arrefecimento. O motor já está no lugar, já está funcionando? Não, ainda não. Chegando essa mangueira vai instalar, instalar o chicote, o Edino vai fazer o processo na central e aí a gente dá partida ali. Ah, legal. O que você está fazendo aí agora? Esse aqui é um downpipe de Porsche, Porsche 911, 2018. Olha só, rapaz. Começando a fazer a fabricação. Como o carro é de fora, a gente fez um gabarito e estão começando a construção. Olha que legal. Enquanto não chega as flanges da Ranger, para a gente começar o trabalho da Ranger. Ah, entendi. Olha o motor do Camaro ali, eu já até mostrei, pessoal. Olha o motor do Camaro zerado, galera. Mas enfim, vamos mostrar aqui a Ranger para vocês, tá galera? Seguinte, agora que ela está aqui, vai começar a parte para fazer o... Como que é o nome desse cano aqui mesmo? Já esqueci. Toda, coletor. Coletor. Coletor de escapamento. Coletor de escapamento. Vocês vão fazer ele já direto, sem isso aqui? É, na verdade, a gente vai fabricar o coletor, onde vai ficar ligada a turbina, né? E no caso aqui, depois, seria o downpipe. Sim. A gente vai ligar até no flexível, para cá a gente vai fabricar. De lá para lá já é uma medida até razoável, então daria para a gente usar. Então até aqui vocês vão fazer novo. Isso. Entende? Vocês vão fazer um coletor novo, porque tem que ser diferente da turbina. Da turbina. E da turbina para lá... Não, a turbina é ligada aqui no downpipe, é, né? É, a turbina, isso. A saída da turbina é no carro. Nossa, vai ter que fabricar tudo novo, então. O coletor vai ficar ligado aqui. Sim, e o escapamento... E vai ligar no escape, né? Que é a saída da turbina. Nossa, vai ter que fabricar um negócio que encaixa aqui, né? Exatamente, fabricar flange, aí sai a tubulação. É isso que vocês pediram, então, né? São as flanges? Isso. A gente mandou fabricar. Essa flange aqui é cortada no laser e a flange, no caso, que é a que fica fixa no motor. E depois a gente interliga com os tubos, né? Ah, legal. Ela vai ficar mais ou menos... Aqui, assim? Mais ou menos aqui, assim, ó. Cara, olha o tamanho dela, velho, muito grande. Essa daqui vai vir para o filtro, né? Parte de baixo vai para o intercooler e lá sai o escapamento. Ela é grande. E futuramente, se você quiser melhorar o projeto... Forjar, por exemplo, né? Isso, a turbina já é uma turbina de uma capacidade boa, né? Legal. Isso aí foi tudo o Ícaro que escolheu, por fim. Sim. Não, e é uma turbina que vai te dar resultado tanto agora, usando pouca pressão, e depois futuramente, se você quiser usar mais pressão... Ela vai ter turbo lag? Vai ter, por ser grande, né? Não muito. Então, essa turbina tem muito pouco turbo lag. Por isso que ele escolheu esse modelo de turbina. Ah, legal. Porque pelo tamanho ela assusta, parece que ela tem... Então, a turbina Borg, mas ela tem um eixo muito leve. Então, é uma turbina que rende fácil, assim. Entendi. É, galera. Então, só para mostrar aqui para vocês, ó. Bom, a turbina, pelo visto, foi uma excelente escolha, então, essa aqui. Foi uma turbina que... E não é cara, cara. Foi 3 mil e pouco, se não me engano. A turbina não é... É, a turbina de custo-benefício é muito bom. É, ele usa no... Ah, olha só que legal. Então, o coletor já tirou, ó. Até para ver as válvulas ali, olha só que legal. É bem grande. É um cabeçote bem dimensionado. É? Você achou? 2.5, né? Sim. Vamos ver o que vai virar isso aqui, galera. Então, eu só estava esperando chegar... Por enquanto, ela vai ficar parada. Não tem o que fazer, né? Por enquanto, ela vai ficar parada, é. Não tem o que fazer, galera. É o que eu falo. Esses projetos demandam um pouquinho de tempo. Não adianta o povo ficar lá... Cadê o carro que ficou pronto? Cadê o carro que não está pronto? É assim, galera. Ela está aqui parada. Já desmontaram tudo que precisa. É um carro que, obviamente, não tem peças de linha, né? Não tem um coletor pronto para ela. Tem muita coisa que não tem. Tem que ser fabricado. Geralmente, quando tem na partilheira, é mais fácil, né? Você pede, chega, monta, faz o... Então, o Igor até viu. Existe coletor para o 2.0. Não tem para o 2.5. É. E o que tem que serve para o 2.5, aí... Tem a diferença do alternador, né? Tem exatamente a diferença do alternador. No caso dos outros carros, o alternador fica do lado de cá, que tem direção elétrica. Esse, como tem direção hidráulica, aqui está a bomba do hidráulico e aqui está o alternador. Então, ela atrapalha. Justamente no coletor comprado de fábrica, justamente a turbina fica bem aqui. É, galera. Então, os coletor que tem para vender a pronta entrega, não serve na Ranger. Aqui vai ter que fabricar à mão. Vai ser, exatamente. Vai dar um trabalho, vai demorar um pouco mais. Vai demorar porque, primeiro, vai ter que esperar chegar as peças, as flanges, para depois ter que fazer manualmente. Enfim, vai dar um pouco de trabalho. Aliás, trabalho vai dar mesmo. O que vai ser feito aqui vai gastar um pouco de tempo também, tá, galera? Mas só para mostrar para vocês que está tudo em andamento. A turbina já está aqui. O motor já está aberto, pronto para fazer. O Fultec já está instalado, né? O Fultec já está instalado, tudo certinho. Está funcionando, né? Como a Fultec, né? É, ele funciona normal já. O Ícaro já provou para a gente no vídeo anterior que a gente fez que funciona certinho, funciona perfeitamente. A partida fria, ficou tudo perfeito. É. Não, sensacional, galera. E ela ontem para colocar para dentro, friozinhos, dá para escutar a partida fria atuando. Então, tipo assim, bem bacana. É, galera, não tem jeito, tá? Vai ter que esperar agora. Vamos esperar chegar isso aí. Vai, como você falou para mim, vai mais uns 15 dias aí. 15 dias mais ou menos. Até chegar as flores de a gente fabricar o coletor mais uns 15 dias. Então, para ela sair daqui funcionando... Eu só consigo fazer o restante, que é a adaptação do intercooler, a fabricação da pressurização... Vai ter que tirar para-choque para fazer isso aí? Vai ter que tirar pelo menos a grade, vai ter que tirar. Aham. De novo, a gente consegue tirar só essa parte de cima e ter um acesso. Se a gente conseguir ter um acesso, a gente não remover o para-choque. É, mas se tiver que remover, remova. Fazer o quê, né? Uhum. Então, pelo menos vai ser feito isso, né? O intercooler vai aqui na frente. Vai ficar legal o intercooler brilhando aqui atrás da grade, né? Vai ficar bem legal. Vai ficar bem legal, galera. Então, vamos esperar, vamos aguardar. Está aqui tudo para fora. Como vocês já viram, vai eliminar esse botijão aqui, então. Vai eliminar o catalisador, vai eliminar. Vai eliminar esse botijão. Então, o Cleiton já vai mexendo com o intercooler enquanto isso aqui. Porque tem a pressurização também que vai ser feita toda pelo Cleiton, né? O intercooler, ele entra e sai tudo aqui, né? É, ele vai sair aqui da turbina, né? Vai entrar, passar no intercooler e voltar aqui na borboleta. Ah, tá. Depois do intercooler, vai direto para a borboleta? Direto para a borboleta. O ar sai quente da turbina, né? Passa no intercooler, resfria e entra no... Então, você vai fazer um cano daqui até ali, mais ou menos. É nesse cano que a gente vai decidir o EcoBoost aqui no cano ou não? Sim, é. A gente pode escolher ou aqui ou nesse aqui. Provavelmente aqui, que aqui fica mais visível, né? Fica mais interessante para a gente fazer logo aqui. A logomarca que vocês vão fazer. Então, é isso, galera. Bom, está nos finalmentes. Não tem o que eu fazer agora para poder acelerar esse processo. Simplesmente temos que deixar fluir. Chegar as coisas, o Cleiton fazer o trabalho dele. E mais uma coisa, vai demorar mais ainda. Porque além desses 15 dias que o Cleiton falou que vai demorar para o carro ficar pronto, tem mais o acerto do Ícaro. Tem mais o acerto, geralmente. Que demora quanto tempo um acerto? Você que é manjo desses Paranauê também. Geralmente, ele leva uma semana, mais ou menos, para fazer um acerto 100%. Porque ele faz o acerto do carro frio, faz o acerto do carro meio quente. Tipo assim, o dia mais frio, partida frio do carro. O carro já está quente, a partida quente. Uma saída de sinaleira, ele faz todo esse acerto que é um acerto de carro. E leva mais ou menos uma semana, né? Então, galera, vamos colocar... Do dia que vocês estão vendo esse vídeo hoje, 15 dias para fazer a pressurização e a fabricação das coisas. E mais uma semana para o acerto do carro. Montagem, é. Algumas coisas ele vai montar, né? Ah, é. Ele também gosta de pôr a mão em algumas coisas, né? Eu vou fabricar e daí ele vai vir montar. E para quem não sabia, galera, o Ícaro e o Cleiton, eles são amigos e trabalham juntos em alguns projetos, né? Alguns projetos eles trabalham juntos. Em alguns projetos eles trabalham juntos. Então, o Ícaro vem aqui e ele já pôs a mão aqui também, né? Já, já pôs a mão aqui. Alguns projetos meus, ele vem e faz instalação de Futec aqui para mim. Inclusive, aquela Harley, ele instalou a Futec aqui, o meu carro. Então, eles trabalham juntos. Às vezes eu atendo ele lá, às vezes ele me atende aqui. Às vezes ele faz serviço dele aqui, que nem no caso do carro do Razzuc. Ele veio aqui, desmontou o coletor, agora eu vou fabricar na hora de montar. Ele vai vir montar porque ele é bem detalhista, gosta de ele mesmo. Nossa, o Ícaro é chato com as coisas dele mesmo, galera. Fica a dica para vocês. O Ícaro é muito chato. Ele trata o projeto dos outros como se fosse dele. Isso que é o legal do Ícaro, cara. O Ícaro é muito caprichoso. Ele é um cara que constrói carros para ser duráveis, né? É. Porque ele dá bronca. Isso. Ele dá bronca. O que eu tomei de bronca nele com o Corolla lá. Ah, vou fazer com 0,5. Depois, quando você for querer colocar um quilo, colocar mais pressão, ele vai te dar uma bronca. Vai falar, ó, o projeto foi voltado para ser um carro mais original. Exatamente. O Ícaro é... Mas é que depois vem melhorando o projeto, né? É, foi o que eu falei para ele. Eu falei, Ícaro, não fica com... Não tem bronca. Se quebrar, nós vamos arrumar e forjar. Aí vai ser outro projeto. É, aí não. Aí se forjar... Mas mesmo assim, ele falou, não, vamos andar com 0,5. Não quero saber. Você vai andar dois meses. Se não quebrar, aí a gente aumenta a pressão. Então é isso, galera. Eu não vou ficar me enrolando mais vocês aqui. Esqueçam a Ranger por pelo menos mais umas duas semanas. Eu vou, pelo menos uma vez por semana, visitar aqui só para mostrar para vocês como é que vai estar o processo. Talvez daqui uma semana já vai ter chegado essas flanges. Talvez já vão ter feito alguma coisa. O processo de fabricação já vai ter começado, com certeza. Aí eu mostro para vocês. Já vai ver talvez a turbina aqui na posição final que ela vai ficar. Então alguma coisa já... É, daqui uma semana já vai ter... Vai ter evolução, vai ter alguma evolução aqui. Aí eu filmo para vocês. Mas esperem. Então daqui uma semana eu volto com alguma coisa aí, alguma modificação que já tiver feita ou intercooler, não sei. Alguma coisa vai ter diferente aqui e aí eu mostro para vocês. Beleza, galera? Então é isso aí. Três semanas para ela ficar pronta. Infelizmente vocês vão ter que esperar. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou! Tchau! 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 Tchau!